Alguém que conhecia método Suzuki falava assim, tira-se o filho de lá porque vai desaprender tocar. Em vez de aprender, vai desaprender. O pessoal não conhecia, né? Nada. Falava o que um falava para o outro, que achava, né? Exatamente. Como assim toca sem ler? Como conseguir ter os alunos motivados? Quais são os desafios, os grandes desafios que um professor enfrenta? Como é e como faz para ser um professor Suzuki? Neste episódio, a gente bate um papo com ela, fala sobre como foi fazer aulas com o Suzuki, a história dela desde lá no Japão, vir para o Brasil, depois voltar, fazer aulas com o próprio Suzuki. Pega papel e caneta que esse episódio está cheio de ideias para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas.